No Vale do Rio Doce, dois carros bateram de frente na saída de Mantena, sentindo a governador Valadares. Seis pessoas ficaram feridas. Em um dos veículos, uma mulher que estava a caminho do trabalho no foro de Mantena, ela foi encaminhada com ferimentos na cabeça e no tórax, né, foi encaminhada ao hospital. Num outro carro, uma família seguia para Belo Horizonte. O motorista e a passageira do banco da frente ficaram presos às ferragens, né, no banco de trás. Duas crianças e um adulto foram socorridos por equipes do SAMU, de Mantena e de São João, do Manteninha. O corpo de bombeiros capixaba de Barra de São Francisco usou o desencarcerador, aquele alicate, né, de corte, para retirar o casal das ferragens. As vítimas tiveram cortes e fraturas. O estado de saúde de todas elas é estável, graças a Deus, né. Porque a gente vê a imagem ali, é claro, está desfocado ali porque a gente não gosta de ficar mostrando esse tormento, negócio de sangue. É, a audiência não se ganha com isso, né. Já ficou provado isso há muito tempo, porque isso é uma tremenda antipatia, mas a gente respeita as empresas que gostam de mostrar. Não é o nosso caso aqui, né. Já é o suficiente ver ali tormento e sofrimento, né. Olha, que tristeza. Ah, quando a gente fala que a pessoa sobrevive num acidente desse, é tipo assim, é uma nova data de nascimento, né. Nasci de novo. Quando? Em 2023. Ah, mas parece que você tem 30 anos. Não, eu nasci semana passada, em julho. Eu vou te mostrar as fotos, aí você mostra a pessoa. Você estava nesse carro? Estava. A mão de Deus estava comigo. Misericórdia. Misericórdia. Beijo no coração da turma do SAMU aí, hein. Parabéns pelo trabalho aí, salvamento. Importante ter essas unidades mais próximas, né. E a gente que está no trânsito, tomar cuidado, gente. Está terminando as férias aí, você que está voltando para o seu destino. Vamos devagar, né. A gente fica mostrando um tanto de coisa aqui de acidente, né.